Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua participação por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O programa de hoje é especialíssimo, é polêmico, é atual. O candidato Pablo Marçal é uma ameaça para o PT? Comigo, além de Pablo Marçal, um outro notável especialista, com posições completamente diferentes. Mas antes de anunciá-los, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Pablo Marçal é uma ameaça para o PT, lembrando que ele é candidato à presidência da República e esse programa está sendo gravado. Existe no momento uma judicialização a respeito desse tema e todos os outros candidatos à presidência da República estão convidados. O nosso espaço está aberto. Pablo Marçal, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. O Brasil precisa debater. O Brasil precisa deixar as paixões políticas de lado, políticos de estimação também de lado. E esse povo que está parecendo um zumbi precisa acordar e perceber que existe um futuro para esse país. E as pessoas estão parecendo que foram condenadas a viver no passado. Conosco, o Cleiton Silva, ele é presidente do diretório do PT de Hidrolândia. Também é filósofo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a você que nos acompanha. O Brasil precisa de mais democracia, de mais pluralidade de ideias, de pensamento, opiniões. O Brasil precisa de mais juventude na política. O Brasil precisa consolidar cada vez mais a sua democracia. Cleiton, vamos começar com você. Você tem um minuto. Pablo Marçal, que está aqui ao seu lado, é uma ameaça para o PT? De forma alguma, Rafael. Porque o Pablo tem a acrescentar, como eu disse. O Pablo traz novidade para a política, traz a pluralidade de pensamento. É um direito dele concorrer a essas eleições. Está posto o nome dele e ele tem, nesse momento agora, todo o direito de apresentar o seu programa de governo para esse país. Um país hoje que está sofrendo muito com as mazelas do último governo. Então, é direito do Pablo. Seja bem-vindo à política, que faça um bom debate e que consiga mais seguidores. Mais seguidores para estar debatendo a política no Brasil e no mundo. Pablo Marçal, um minuto para você. Pablo, você se considera uma ameaça para o PT? O PT tem medo de Pablo Marçal? Eu não posso falar pelo PT, mas qualquer discurso pode ser bastante vazio, porque, na verdade, já roubaram meu partido no dia 31 de julho, depois de uma convenção. Em menos de 24 horas, estava lá o PT assumindo a liderança do partido. E depois também pegaram meus 17 segundos de televisão e fizeram de tudo para que eu não esteja num debate, porque a política do Brasil é um jogo de cartas marcadas. Eu agradeço aí a gentileza do presidente do PT em falar, seja bem-vindo, mas eu não estou me sentindo bem-vindo numa política onde parece mais um teatro. Eu não estou pedindo ajuda para ninguém para ser presidente do Brasil. que era meu direito, meu direito político de concorrer, o ato jurídico perfeito foi a convenção. Inclusive, a convenção que a nova direção petista passou um minuto? Passou. Então, só isso. Pode concluir. Conclui aqui. Bom, pode concluir. Nem em matéria de direito é impossível tirar minha candidatura, só que estão articulando com todas as forças aí para que o PT não tenha concorrentes. E todo mundo sabe se o Brasil vê realmente pessoas que têm capacidade, não só o PT, mas o Bolsonaro e companhia. Quem é politiqueiro, Ciro Gomes, essa turma inteira, o Brasil nunca mais vai eleger a cargo de presidente no Brasil. Cleiton. A democracia tem toda essa dificuldade mesmo, porque são muitas pessoas, muitas ideias diferentes. Você tem eleições que disputam candidatos com candidatos, partidos com partidos, e dentro de partidos também tem suas correntes, tem suas dificuldades. O partido do Pablo parece que é um partido que tem dono, tem muitos caciques, e esses entraram em confusão entre si. Então, essa responsabilidade, ela não pode ser atribuída ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores figura hoje como o grande partido dessas eleições, como das passadas, desde 89, figurando como o primeiro ou segundo colocado na preferência do eleitorado brasileiro. E essa responsabilidade, então, ela não cabe ao Partido dos Trabalhadores. Essa responsabilidade é do PROS, partido do Pablo. Então, Pablo, bem-vindo à política novamente, mas a política, infelizmente, tem muitas ideias, tem muitos interesses. O interesse do seu partido tem que ser decidido entre vocês, para que você possa apresentar o seu programa de governo para o Brasil. Afinal de contas, a culpa é do PT ou do PROS, Pablo? É do PT, porque já tinha dois anos uma discussão judicial, assim que meu nome saiu, na mesma noite, uma decisão sai favorável a uma ala, que é do PT dentro do PROS, que já estava fora. Inclusive, o seu partido, o PT, depois de uma reunião com o atual presidente do PROS, colocou o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para militar e conseguir ali a sustentação da liminar para tomar o partido do ex-presidente do partido. Então, assim, não é uma questão do meu partido. Foi um colu. Foram 12 candidatos à presidência da República que foram removidos de uma forma ou de outra. Eles fazem de tudo para esse colu, ninguém da terceira via vingar. Juntou um sistema todos contra o Bolsonaro. E eu falo para você, presidente, que se o Lula estivesse na cadeia, que é o que é justo para o Brasil, porque eu não consigo explicar para os meus filhos, eu que sou jurista por formação, o que aconteceu com essa descondenação, que eu nunca estudei isso, nunca vi isso no mundo jurídico. O cara foi condenado com mais de 3 mil provas, foi condenado em 3 instâncias diferentes, todas, nenhum voto favorável para ele, todas as condenações. Ele, agora, a figura dele é do Papai Noel, ele tem um saquinho vermelho, e ele não vem trazer presente, ele vem roubar mais presente. E aí que está o problema do Brasil. A gente, na hora de falar de democracia, fica todo mundo falando com muita tranquilidade, com muita decência, mas por debaixo dos panos as cartas são marcadas. Estão finalizando, sei que estourou o tempo, e passo a oportunidade também do senhor estourar esse tempo, se for preciso. A grande verdade é, se o PT é um partido justo, que volte atrás, no meu tempo de televisão, que me deixe em paz, que se não me deixar em paz, vai ser um probleminha para vocês. Vocês estão mexendo com um cara que não desiste, eu não sou igual o Sérgio Moro, que dá ré, eu não sou igual o Dória, eu não sou igual esses caras. Eu estou aqui justamente porque não faz sentido o que está sendo realizado aí na República. Tem um problema grave na nação e a gente vai ter que acordar, inclusive vai precisar de ir para as ruas. Muito bem, dois minutos para o Cleiton rebater, afinal de contas... O problema está grande no partido dele, o problema está grande entre eles, mas a política brasileira, a política mundial, a democracia, ela tem essas nuances. A democracia não é um sistema perfeito, não é perfeito, nós não estamos falando de um mundo ideal, estamos falando de um mundo real, de pessoas que têm interesse. O partido, o PROS, nesse caso o partido do Pablo Marçal, o que ocorre com ele? É buscando a preferência do eleitorado brasileiro, hoje que corre para os braços do presidente Lula. Então o presidente Lula figura como candidato, talvez possa até vencer no primeiro turno. A gente vai com um pouco mais de humildade, mas a militância toda nas ruas, todos buscando, nesse momento, definir essa eleição já no primeiro turno, porque o Brasil tem pressa de avançar nas suas pautas, recuperar a economia, recuperar o Estado Democrático de direito tão ameaçado, igual a pelo Bolsonaro. E o que vem ocorrendo? Os partidos menores já querem vir com pouco o presidente Lula, sentindo que o presidente Lula está na graça do povo, está na preferência do eleitorado brasileiro. É normal isso, é natural isso, que as pessoas, partidos, disputem eleições, mas tem partidos que querem participar do governo. Então seja bem-vindo o PROS, outros partidos, que têm interesse de cumprir a agenda do presidente Lula, que é o desenvolvimento desse país, acabar novamente com a fome no país, que foi reconhecido pela ONU e, de novo, a gente volta nesse momento triste da história brasileira. O tempo todo a democracia sendo insultada, correndo risco e as pessoas sofrendo muito. Ok, Pablo Marçal, vamos lá para as propostas, né? Você tem proposta definida para a economia? Tem, só falar uma coisa aqui antes, ontem foi decidida a saída do Roberto Jefferson e a saída do Roberto Jefferson, o julgamento foi indeferido e o ministro que indeferiu falou o seguinte, por mais que ele tenha tido a questão do indulto, os crimes não deixaram de existir. Aí eu faço uma pergunta, por que não aplicou a mesma decisão no Luiz Inácio Lula da Silva que não tem nem certidão criminal negativa? Não tem. Não faz sentido um negócio desse. Gente, o Brasil está errado. Não tem ninguém correndo para os braços do Luiz Inácio Lula da Silva, ele não pode nem sair na rua. Quando ele sai na rua, o ambiente é controlado. Eu ando com 11 policiais federais e ele anda com mais de 50. Os meus andam com a pistola, eu nunca vi a pistola. Os do Lula andam com metralhadora. Para você ter uma noção, o que é o risco desse homem voltar? Esses caras de esquerda, o que eles querem? Eles não querem acabar com a fome. Porque se acabar com a fome, acabou o eleitor deles. Se na eleição todo mundo que produzisse só pudesse votar quem produzisse, o PT não ia ter um voto. Eles querem dar manutenção dessa miserabilidade do voto e ter enganado vocês. Agora vocês que estão com raiva de Bolsonaro, vai votar em Lula? Pelo amor de Deus, é o Tonho Jerry. Um é o Thomas, é um gato que quer defender um rato, que é um ladrão. Lula é o Tonho, que é esse rato. É o Jerry, que é esse rato. E o Brasil está fingindo que é um desenho animado. Vamos arrancar esses dois daí. Não faz o mínimo sentido. Se eu perguntar para ele, ele é presidente do diretório aqui. Não tem como. Se o seu partido fala que precisa te publicar num edital, precisa de 10 dias para fazer uma ata, precisa para fazer uma convenção, os caras fizeram em poucas horas tentando me derrubar. Eu duvido que ele ia legitimar isso. Eu estou sendo bem-vindo aqui da democracia, mas na verdade é o seguinte, eu estou sendo bem-vindo pelos meus eleitores. O sistema foi feito para dar errado e esses partidos, a maioria deles, tem um problema muito sério. Eles estão deturpando a democracia. Não existe esse negócio de democracia aqui nesse país. Se existir, a candidatura legítima de Pablo Marçal vai persistir e eu vou mostrar para vocês quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Nunca mais o Lula vai sentar na cadeira de presidente. Eu quero fazer uma lembrança para você que está nos assistindo. O Brasil passa por um momento atípico. O Brasil não sofreu crise política há seis anos atrás. O país foi usurpado do poder uma mulher democraticamente eleita. De lá para cá, o que aconteceu com o povo brasileiro? Cada brasileiro que está nos ouvindo agora está sentindo. Foi golpe nas leis trabalhistas, previdenciárias. E depois de tudo isso contra o povo brasileiro, depois da usurpação de poder, precisava tirar aquele que figurava como líder nas pesquisas em 2017 e 2018. Precisava tirar o Lula das eleições. Então inventaram um arranjo. A Lava Jato criou um arranjo jurídico. A política entrou dentro do judiciário brasileiro e levou o Lula à prisão. Mas isso virou confusão mundial e internacional. Organismos internacionais declarando que o Lula era apto a disputar a eleição em 2018. Algo que foi negado pela justiça brasileira, porque a política entrou dentro do judiciário. Aí nesse momento estamos falando de crise política. Estamos falando de crise política hoje, porque o Bolsonaro cria crise dentro das instituições, quando deveria estar trabalhando para o povo brasileiro. O povo brasileiro deu uma oportunidade para ele, deu uma oportunidade para o Lula e agora o povo brasileiro está escolhendo dois projetos de poder. Um projeto de inclusão de todas as classes sociais, de todas as categorias que produzem nesse Brasil e outro governo excludente. Um governo preconceituoso, racista, um governo que trabalha 24 horas a favor da morte no Brasil. Pablo Marçal, em um eventual segundo turno, se você não estiver lá, você apoiaria quem? Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Eu vou estar lá e só um derrotado assume a posição de não estar lá. Se eu não acreditar em mim, o que eu vou fazer com os milhões de eleitores que querem votar em mim? No dia 2 de outubro, às 20h e 27min, você me faz essa pergunta de novo. Você vai ver quem vai estar no segundo turno. Só tem uma coisa que a gente tem que esclarecer aqui. A Dilma foi tirada pelo maior escândalo de corrupção da história. O Lula não foi tirado de um processo eleitoral. O Lula foi para a cadeia pelo tanto de condenação que ele teve. O problema do Brasil é a amnésia. O problema do Brasil é que o brasileiro gosta de ser enganado. Se esse povo realmente tivesse algum compromisso com o povo brasileiro, se o PT tivesse compromisso com o povo, até faço pergunta para o presidente do PT, se realmente vocês gostassem de combater a fome nos mais de 5 mil diretórios que tem do PT no Brasil, vocês iam distribuir sopa pelo menos uma vez por semana. Vocês não estão preocupados com isso. Isso é demagogia, isso é papo furado. O que acontece, na verdade, é que ele vai me obrigar aqui a ter que falar que o governo atual que eles tanto criticam fez muito mais que eles pelos pobres. Enquanto eles davam R$ 80, R$ 190 de Bolsa Família, hoje as pessoas ganham R$ 400 por conta da eleição, que eu acho que não deveria fazer, mas foi feito, estão ganhando R$ 600. Eles querem manter o povo exatamente na miséria, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero o brasileiro rico, porque o Brasil já é rico, e isso não interessa para o pobre. Me perguntaram ontem, você vai lutar pelas elites? Não precisa governar para rico, não. Você governa para pobre, mas não é para o pobre continuar pobre e escravizado. O pobre tem que ser promovido. Então, você vai na diretriz 17 do plano de governo nosso, www.papomarcal.com.br, você vai ver os sementes para governar. O que significa isso? Esse papim populista que aprendeu com o Hugo Chaves para aprisionar a mente do brasileiro, você vai descobrir uma forma de promover o povo. Então, nós vamos fazer o povo receber mais, mas vai ter que trabalhar por isso. Uma pergunta rápida, só para eu passar a bola. Caso você seja eleito, você vai acabar com o Auxílio Brasil? Não faz sentido acabar, porque eles estão há tantas décadas doutrinando o povo para o povo não trabalhar. Imagina esse tanto de bilhões que são investidos no auxílio se tivesse investido em empreendedorismo. Esse povo ia estar aumentando a energia da economia e não ia ficar parado. E você pergunta para todos os beneficiários do auxílio, eles acham aquilo uma esmola e quem está contribuindo são bilhões, são dezenas de bilhões de reais. Ok. Presidente Clayton, o Auxílio Brasil é importante, ou não, a proposta do PT e do Bolsonaro e do Ciro e de outros candidatos é rigorosamente a mesma? Manter o benefício na casa dos 600 reais? O Auxílio continua sendo importante, foi um programa criado pelo PT. Havia no Brasil uma necessidade, havia no Brasil muitas pessoas interessadas a acabar com a fome, porque o mundo inteiro olhava para o Brasil, e uma grande nação com tantos miseráveis. Nós passamos pelo processo da ditadura militar, que deixava muitas pessoas passando fome, muitas pessoas na miséria, um país que não desenvolvia, um país que não criava tecnologia, um país que não educava. Então, vem o governo Lula já lá com o pensamento do Betinho, de combate à fome, cria um programa reconhecido no mundo. Então, nós não estamos dizendo aqui o que o presidente do PT acha, ou o que o Rafael ou o Pablo acha. Nós estamos aqui dizendo que é um programa reconhecido por sociólogos, pensadores da ONU, pensadores do mundo inteiro, que viu que o Bolsa Família era necessário, foi um programa eficiente para combater a fome no mundo. Então, o governo Lula foi um governo de sucesso, é um governo que traz boas lembranças ao povo brasileiro, e novamente está aí para concorrer a essa eleição, dá esperança ao povo brasileiro. O programa do governo, do PT, além de ser um governo econômico próspero, foi um governo de inclusão, incluiu negros, foi um governo que pensou nos índios, pensou nos mais pobres, pensou nas mulheres, pensou nas crianças. Olha, só o governo Dilma, Rafael, incluiu mais cinco vacinas nos postos de saúde para as crianças de baixa renda. Posso fazer uma pergunta para ele? Pode. Diferente do que acontece hoje no governo que o Pablo defende, que é contra a vacina. Eu não falei que eu defendo, não. É porque você trouxe aí como se vocês fossem melhor que eles, mas eu queria fazer uma pergunta. O que o PT fez com os quase 4 trilhões de reais desviados do povo brasileiro? Foi para onde esse dinheiro? Esses números, ô Pablo, a gente tem que ter mais cuidado com esses números. Então vamos baixar para um trilhão. Vamos baixar para um. Irresponsabilidade e respeito aos nossos telespectadores. Então fala só 782 bilhões da Petrobras. Não, não fala em números, não. O governo Bolsonaro, ele ganhou na eleição passada, falando que ia fazer, quebrar a caixa preta do BNDES. O que ele fez? Fez uma auditoria, gastou 40 milhões, que não era dele, era do povo brasileiro. Então, para onde foi dinheiro? Tudo legalmente, tudo prestado conta. Então é muito folclore, essa questão, tanto trilhões, bilhões. O povo brasileiro tem que saber disso. Mas foram, de maneira objetiva, foram devolvidos 6 bilhões aos cofres públicos por pessoas que fizeram delação premiada. É uma informação. Não é uma ilação, no caso. Nesse caso concreto. Rafael. Mas eu quero até perguntar para o Pablo, já está no tempo dele. Pablo, qual a fonte a respeito desse número? 700 bilhões, mais de 700 bilhões. Não, essa fonte é só você digitar no Google. 700 bilhões, o dinheiro corrigido é só da Petrobras. Os Correios, para você ter uma noção do governo do PT, se o PT governar o Saara, vai faltar areia em 8 anos. Para você ter uma noção do que é esse governo. Esses caras assumiram o Correio. Os Correios não têm concorrente. Todo o governo, do segundo governo do Lula até o último da Dilma, os Correios estavam em prejuízo. Aí eu te faço a pergunta, como que uma empresa que não tem concorrência gera prejuízo? Eu sou concorrente, não voto em Bolsonaro, mas o governo dele está com 3,7 bilhão de lucratividade. A gente usa isso como comparação. A Petrobras, 780 bi. O Palocci falou com todas as letras que o Lula é corrupto e vocês fingem que ele é o Papai Noel. Sabe o que dá vontade como cidadão? Não como candidato, mas como cidadão. Dá vontade de rasgar a roupa, correr na rua e ficar louco. Até vocês prenderem esse homem. Não tem lógica. Não faz sentido. Você viu que ele não responde. Ele foi falar de auditoria de BNDES. A questão do BNDES, que eu nem toquei ainda, foi usar seu dinheiro ao invés de gerar renda, ao invés de gerar empresa, crédito para empresário aqui nesse país, foi fazer porto em Cuba. foi fazer metrô em Venezuela, foi fazer coisas em outros países que a gente tem nada com isso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro, ele não sabe que ele pode prosperar, fica confiando nesses chavequeiros, desses botequeiros, desses cachaceiros, desses caras como o Lula. Não faz sentido. Rafael, o Brasil desenvolveu justamente por conta que os bancos públicos e alguns de economia mista tiveram a oportunidade de investir em saneamento, nas elétricas, investir na Petrobras, investir nas empresas brasileiras que as tornaram gigantes, competitivas. E essas empresas, o Pablo tem que dizer também, que não foi só em Cuba, não foi só na Venezuela, que as empresas que pegaram dinheiro, empréstimos do BNDES, vou dizer isso, empréstimos, quem nunca pegou empréstimo em banco? Então, as empresas brasileiras, os grandes empresários brasileiros, pegaram empréstimos do BNDES a juros baixos para fazer obras, ou seja, desenvolvendo a nossa indústria e fazendo obras pelo planeta, na África, em Miami, na Venezuela, Cuba, pode dizer Cuba também. Os três maiores. Mas o BNDES, ele tem essa finalidade, é um banco que foi feito para isso. O Banco do Brasil é de incentivo ao homem do campo. quantos fazendeiros, quantos do agronegócio estão pegando dinheiro emprestado no Banco do Brasil para empurrar a balança comercial através de produção de cereais? Quantos estão buscando dinheiro na caixa para construção civil? Banco, a função de um banco e com o presidente responsável é fomentar o desenvolvimento econômico do seu país. O Pablo podia falar dessas propostas dele? Posso falar agora? Vou falar agora. Qual seria a sua proposta, Pablo? Para o povo brasileiro que está carecendo de esperança. Porque atacam o PT em números extra-soféricos não resolve o nosso problema. Então vamos lá. Ele falou certinho. Realmente o BNDES desenvolveu grandes construtoras, Andrade Gutierrez, Camargo Correia. Como é que é o nome da outra lá que pagava as propinas? Não conheço. Conhece? Não sou empresário. Você não conhece? Não sou empresário. O Odebrecht, você nunca ouviu falar? Muitos nomes... Você não conhece o Odebrecht? Muitos nomes saíram... Conhece o Odebrecht ou não? Não, só quero saber isso agora. O Odebrecht? Sim, conheço. Então por que você falou que não conhece? É o seguinte, essas três empresas fizeram um RP, que é um sistema suplementar dentro da própria empresa para pagar propina para o partido dele. Tem delações premiadas que o PT recebeu dois bilhões de reais de propina. Sabe o que aconteceu? Esse esquema foi tão fraudulento com o nosso povo que eles sim investiram o dinheiro do BNDES, só que ele está falando com alguém que não é bobo. Aqui não é número estratosférico, não. É exatamente os números. Investiram nas grandes empresas. Quais empresas? O próprio dono da JBS falou com a boca dele que fez uma conta para a Dilma de 300 milhões de reais. Fez uma conta para o Lula de 300 milhões de reais. A delação lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de falar de plano de governo meu para ver se você acorda. Eu vou falar plano de governo para passar a mãozinha na cabeça desses vagabundos. Fizeram grandes obras. Não termina a obra. Todo bom comunista é fazedor de obra e nunca termina nenhuma. Por que o comunista faz isso? Ele começa a obra usa um gerúndio que trava a mentalidade do povo brasileiro porque o gerúndio estamos fazendo. Por que levou 14 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco e não terminou? O Temer chegou menos de dois anos foi soltar as torneiras para o negócio fluir e estava tudo velho e teve que refazer muitas outras obras. Refinarias. Sabe por que desviaram aquele tanto de dinheiro da Petrobras? Porque nas refinarias era para a gente ter 100% refino e ter a gasolina mais barata do mundo porque a gente é 100% sustentável. Só que todas as refinarias que eles começaram não terminaram. Esse é o jeito do PT de fazer. Começa e não termina. Então não faz sentido. Eu abro mão de falar qualquer coisa de plano de governo. Entra pablomarcal.com.br Estuda, mas eu vim aqui para debater esse câncer que tem nesse país. A corrupção é um câncer do país. Agora, delação premiada, a delação ela tem que ser provada. Não basta deixar alguém na tortura psicológica durante meses e depois, depois, faltando cinco dias para a eleição, trazer o Palocci e ele fazer uma delação infundada e depois o que se provou disso? Nada. Nada se provou da delação do Palocci. Então é muita retórica. Os seis bilhões que voltaram para os cofres públicos vieram da onde? Não dá conta de responder. Não vai responder porque não dá conta. Não provou. Os seis bilhões vieram da onde então, já que o senhor sabe? Responde para o povo brasileiro. Foi de empresas que tiveram corrupção na Petrobras. Palocci, por que todos os ministros do PT praticamente foram para a cadeia, meu Deus? Todos os partidos estiveram envolvidos. Por que esse ônus, esse peso do Petrolão tem que cair só sobre um partido? Quem que estava governando? Para mim, isso é uma luta. Quem era o governo? Qual partido estava governando? De todos contra o PT. Quando? Porque estava o PP, estava o PL do Bolsonaro, os dois partidos do Bolsonaro. Então tira todo mundo. É isso que eu estou falando. Ele está assumindo a culpa e está falando o Bolsonaro. Arranca esses dois uma vez. O ranço. o rancor, a violência é contra o Partido dos Trabalhadores que respeitou a todo momento. O PT é perseguido? O PT foi perseguido por uma categoria, sim. Foi perseguido, Rafael. Quem que perseguiu o PT? Ele o tempo todo fortaleceu a Polícia Federal, o Ministério Público, não fez interferência, deixou trabalhar. Quem deveria ser preso foi preso. Então foi isso que ocorreu. Agora, diferente do que está acontecendo hoje, Pablo, eu quero ver sua indignação, esse clamor seu contra o governo Bolsonaro, que está pagando apartamentos, imóveis, há dinheiro vivo. Por que isso? O criador do Pix está fazendo isso. Olha, eu conheço essa narrativa. Posso te falar, se a pessoa paga com dinheiro vivo, coloca no próprio nome, vai lá e investiga. Isso aí é uma ilação. Eu não vou defender o Bolsonaro, eu não sou advogado dele, apesar de entender o porquê que ele faz isso. Agora eu quero saber por que seu presidente tinha um site em Atibaia e pôs de nome de laranja. Uma coisa é você comprar em dinheiro, está fácil, não gastou o dinheiro, tem os imóveis, vai lá e prova. Ponto. Resolve o problema do Bolsonaro. Agora essas narrativas não vai mudar, isso é ilação. Fala você para o povo olhando para a câmera agora, o do sítio de Atibaia era ou não era do Lula? O sítio de Atibaia foi muito feliz a investigação do sítio de Atibaia, sabe por quê? Do triplex também, se te faltar. Vamos por partes. É muita coisa. Investigaram a origem do dinheiro que comprou o sítio de Atibaia. O sítio é dele ou não? O que que eles conseguiram chegar na investigação? O laço do dinheiro. O dinheiro tinha sido vendido um imóvel, estava tudo registrado em cartório e aquele senhor que era sobrinho do Lula foi e comprou o sítio. Ou seja, então ele vendeu um imóvel, fez dinheiro, então tinha toda a dívida. O sítio é do Lula então, você está assumindo. O primeiro petista que está falando a verdade. A sentença do Lula não fala sobre propriedade ou posse do sítio. A sentença do Lula fala sobre reformas feitas pelo AES. Então a investigação tentou-se imputar a Lula à propriedade do sítio, não conseguiram e partiram para a questão das reformas. Temos apenas um minuto, Pablo. O sítio era dele, o Pedalinho estava o nome dos netos. O Lula, inclusive, roubou mais de 30 aqueles vagões, sabe aqueles vagões? Ele pegou 30. Como é que chama? É container. 30 containers da presidência da República foi despachado, todo mundo sabe. Se você que é brasileiro ficar odiando o Bolsonaro, vocês vão ter que votar nesses caras. Não faz sentido. O Brasil tem 33 partidos. Por que a gente não põe um partido de cada vez para governar esse país? Se a gente fizer isso de verdade, sabe o que vai acontecer? O PT vai voltar a governar o país daqui 120 anos. Todos nós aqui já não estaremos mais aqui. Deixa esse povo ferrar o país daqui uns 100 anos. Não faz sentido. Esse povo é demagogo, é bandido, é ladrão. Não faz sentido. Eu espero que o amigo aqui não faça parte dessa quadrilha. Às vezes ele está aqui no Diretório Estadual, eu que fiz parte da Nacional do Pró, eu posso falar. De longe, o povo nem sabe o que acontece em partida. Às vezes é um cara de boa fé, honesto, mas dói na alma de um cara de bem assistir um cara defendendo um bandido. Ou ele é um bobo defendendo um bandido, ou simplesmente ele é um cara que faz parte da quadrilha. Tem que enquadrar no artigo de formação de quadrilha ou de associação criminosa. Infelizmente, o tempo acabou. Quero agradecer muito a presença do Clayton Silva. Não, dá o direito de resposta dele. Não tem tempo. Televisão, não tem como. Daqui a pouco, vamos para a propaganda eleitoral. Chega desses dois, tira Lula e Bolsonaro e passa para frente. O povo conhece Lula, conhece Bolsonaro, o sentimento é esse. O partido que representa o povo é o PT, então, Pablo, vamos ficar com o PT. O povo que é o PT vai ser o PT porque é o partido do povo. Obrigado, Pablo. O Lula vai para a cadeia. Espera por isso. É isso aí. Muito obrigado pela audiência que cresce a cada dia e você que é suficientemente inteligente que tire as suas próprias conclusões. Estimulado. 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 Obrigado.